Olá amigos, conforme eu havia prometido, aqui está o móvel porta joias com 14 gavetas, sendo a última de baixo com 3 frentes falsa. Eu mostrei passo a passo como você fazer esse móvel. Com apenas uma chave, tranca-se todas as gavetas e as portas laterais. Vou mostrar para vocês em detalhes como ficou os divisórios das gavetas e as portas laterais com o porta colares, que é essa parte mais importante que as clientes pedem. Começamos abrindo a gaveta. A primeira gaveta com 25 colmeias, essa normal para joias, colocar anéis. Assim nós abrimos a primeira gaveta, libera as portas laterais. Você pode estar confirmando nos vídeos anteriores como foi feito o furo. Essas pecinhas, que é o recurso que fecha as portas, foram criadas aqui na minha oficina. Vejam as portas laterais com o suporte para os colares, dá para 12 colares nessa porta e 12 colares nessa outra porta. Vamos ver as divisórias das outras gavetas. Essa segunda gaveta com 25 colmeias, a terceira também com 25, aqui já começa a diminuir e aumentar o espaço. Já tem 16 colmeias, mais três gavetas com 16 colmeias, para joias maiores. Aqui nós temos para o Rolex ou óculos importado, são três gavetas com oito divisórias. Aqui já muda, aqui seria mais próprio para o Rolex, que dá 10 Rolex cada gaveta. Essa gaveta eu fiz bem especial para minha pente, são três frentes, mas na verdade é apenas uma gaveta, para se colocar coisas altas na gaveta. Ela ficou contente. Então está aí. Um belo móvel, demora-se bastante tempo para fazer, porque é feito bem aos poucos mesmo. Não abre uma gaveta, não abre. Apenas se você destrancar o móvel com essa chave normal. Veja, uma fechadura normal. Não tem nenhuma ferragem, nada. Todo o recurso desse móvel foi criado por mim, em minha oficina, há bastante tempo, para atender ao pedido de uma cliente VIP do Rio de Janeiro. Veja, o acabamento da pintura, muito bem feito. Eu comecei antes mesmo de montar o móvel, já comecei a pintar as portas, porque é a parte que mais precisa ficar bem acabada. Aplente também, e sempre fazendo aos poucos o móvel. Por ser uma peça especial, tem que ter um acabamento especial, muito reforçado, tem o reforço para se colocar os rodízios, e o móvel está sobre o rodízio, mas com uma base, não apenas colocado o rodízio. E aqui as portas laterais e as gavetas. As gavetas já estão em uma medida muito boa para se guardar joias, cada vez vamos melhorando mais ainda a qualidade. Desse móvel foi feito apenas duas peças, tem uma aqui sobrando ainda, então, cada remessa nós fazemos de uma forma diferente, para que você, cliente VIP, tenha o seu móvel praticamente exclusivo. Nenhuma amiga vai chegar para você e falar, eu tenho um móvel igual ao seu. Não, não é. A Arteirinha só faz móveis especiais mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, adicione em seus favoritos, deixe seus comentários, tá? E se você gostou, clique em gostei. Espero que todos vocês consigam fazer lindos porta-joias. Abraço, seu amigo Toninho Arteirinha VIP.